Nós estamos chegando no local do acidente, onde virou um caminhão de verduras, nós fomos informados agora há pouco e daqui a gente já observa o tanto de gente ali, o tanto de moto e segundo informações a carga está sendo saqueada, né? A gente já está vendo aí, já encontrou algumas pessoas aqui com sacos na garupa da moto de frutas, legumes, verduras e muito mais e a gente está chegando aqui e é cada vez mais chegando gente, mostra aí, mostra aí chegando gente cada vez mais aí, esse pessoal vem todo com certeza com o intuito de levar alguma coisa para casa, olha esse carro aí como vai saindo aí, ó, carro cheinho, tá certo? Cheinho de verdura aí, ó, a carga está sendo saqueada, vamos chegar até lá? O movimento aqui é grande, muita gente aqui, ó, pessoa saindo com carroça, outro com sacos amarrado na garupa da moto tá saindo mais um aqui, ó, esse aqui encheu o saco, a gente está amarrado aqui na garupa da moto aqui, ó beleza, tá aí, ó, a gente observa ali, é batata, o pessoal já vai levando, vamos lá, vamos lá vamos chegar ali mais, mais para frente um pouquinho, lá na frente está o caminhão virado e a gente vai saber aqui o que aconteceu com o tombamento desse carro, né? e aí você observa já nas imagens, é muita gente já aqui, ó, o pessoal saqueando a carga e ainda não estou vendo polícia aqui, apenas uns clones aqui na avenida ligado, colocados, né? e olha aí, o pessoal saindo com vários, vários caixotes de verdura, né? tá aí, ó, é batata doce, tomate, coco, abóbora, muita coisa foi liberada a carga aí, né? foi, compadre a polícia já está aí? já veio, já voltou já veio, já voltou, foi liberada a carga vamos ver se a gente encontra aqui o motorista, tá por aí o motorista? tá na UPA tá na UPA, né, ó, estamos recebendo informações aqui que o motorista tá na UPA, né? e a situação é essa espero que não tenha sido nada grave mas realmente é muita gente, olha aí, ó olha como é que tá aí, é muita gente realmente tá correndo isso, o caminhão tombar, a carga, né? pois é, o policial Wilson está nos informando aqui que esse pessoal tá correndo um risco aqui porque o caminhão corre o risco de tombar novamente assim que a carga for sendo esvaziada o risco é grande de tombar então esse pessoal que tá aqui, ó todo esse pessoal tem que ter muito cuidado olha só, olha a quantidade de gente saqueando aqui a carga é muita fruta é mamão, manga, melancia, abóbora, tomate dá uma uva, o garotinho aqui tá informando aqui olha só realmente o pessoal tá fazendo a festa né? meu Deus do céu, que coisa, né? gente saindo com com cachote de todo jeito tem gente até espalhada ali dentro do mato e o caminhão tá aí, ó tombado deixa eu pedir aqui pro pro Darlan chegar mais aqui e a situação é essa aqui, ó tá todo mundo saqueando aqui pegando a carga foi liberado, né? foi liberado foi liberado o motorista o motorista liberou pra vocês, não é isso? é até porque não vai mais servir, né? depois dessa dessa carga ter tombado, não é? com certeza ela não vai mais servir pra pra aproveitar muita coisa olha aí a situação, ó e nós já fomos informados aqui que esse pessoal que tá aí, ó vocês aí a polícia alertou ali que a carga pode tombar, né? depois que foi esvaziando aí, ó então tem que ter muito cuidado, viu? muito cuidado tá aí a situação, ó veja aí é muita gente pegando tomate a festa aqui realmente tá grande é muita gente conforme mostra aí o nosso cinegrafista Darlan Freitas você vê nas imagens aí não é? nove e meia da manhã entre nove e dez horas da manhã esse esse caminhão tombou aqui né? carregadinho de verduras e nós fomos informados que e e e e e Obrigado.